Já é de manhãzinha Já é de manhãzinha De manhãzinha quando o sol esquenta Ninguém mais aguenta dançar no corró Tudo é suor dentro do salão Já suou tanto que molhou o chão Já é de manhãzinha Eu só quero sair Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Já é de manhãzinha Eu só quero sair Eu vou sair daqui Já é de manhãzinho, só quer sair Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui Já é de manhãzinho, só quer sair Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui O sofoneiro toca de dedo enfiado Forró, baião e chachado sem sair de mim Já dancei muito, já tô bem suado Já é madrugada e eu só quero sair Já é de manhãzinho, só quer sair Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui Já é de manhãzinho, só quer sair Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui De manhãzinho é quando o sol esquenta Ninguém mais aguenta dançar do forró Tudo é suor dentro do salão Já suaram tanto que molhou o chão Já é de manhãzinho, só quer sair Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui Já é de manhãzinho, só quer sair Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui É isso aí, professor e médio Silva de Paimeira dozinho O curso, ó, tá dando no meio da canela